Mais um Desafio do Groove aqui do canal do Toque Mais Baixo. Quais as vantagens e desvantagens do baixo de seis cordas? Você sabe qual que é a importância dos ritmos dentro do improviso? Você quer aprender como tocar country no seu contrabaixo? Quais são os top 10 baixistas e seus baixos? Você domina as tríades maiores no contrabaixo? Slide no contrabaixo, a famosa puxada. Você sabe quais são as notas características dos modos gregos? Acordes no baixo de seis cordas.